Então galera, voltamos aqui com o FIFA 2018 Lembra que a gente falou que ia continuar da Chapecoense, que eu falei pra vocês Aí nós vai, joga uns jogos, vem a Libertadores Nós jogamos, vamos ver como é que é, vamos indo com a Chape Então aí, o próximo jogo é ser contra o Santos Vamos pegar o Santos, a equipe é forte, eu joguei com o Santos Quantas outras equipes sempre dá trabalho, estádio municipal Aí Chapecoense e Santos, esse é o jogo aí pra vocês E assim vai começar a Liga do Brasil Aí pessoal, vamos ver, provavelmente eu vou postar esse vídeo amanhã Aí é... Aí eu posto esse vídeo amanhã pra vocês assistirem aí E hoje provavelmente sai de WWE, mas já vou gravar hoje aqui pra deixar bonitinho Aí pra eu estar pra vocês, nada mais que esse calor aí, tá difícil aí é postar então Aí eu vou fazer isso da WWE hoje Aí hoje gravada futebol, já posto amanhã e pronto Aí no sábado talvez eu já gravo um vídeo pra postar só no domingo lá E assim vocês ficam com vídeo até nesse domingo aí na segunda-feira Então talvez eu faça algum vídeo aí de Natal pra vocês Não é que estranho, você abaixa o volume da TV e fica a unha A narração do jogo ainda fica alta Eu queria falar com vocês, mas essa narração do jogo às vezes tá muito alta, pode atrapalhar Não consigo tirar ela Ele ia tirar o som, sabe pessoal? Pra ficar muito... quando eu estiver falando com vocês, essas coisas até narrar um pouco aí dificulta esse bagulho Se você souber onde tira, deixa pra mim nos comentários que nos próximos jogos Aí eu vou lá e tiro, porque eu pensava que só abaixando o controle da televisão, deixei no 1 Resolveria, mas não resolveu não Altura, o bagulho, tá alta, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui ó, o áudio, ó lá, a narração tá no 10 Isso que eu não ia resolver, pessoal, vou deixar um pouco baixo, como eu falei, pra eu estar falando com vocês Pra vocês estarem me ouvindo, deixa eu ver se ficou melhor agora Vai ficar muito alto, não tem como... tem como eu ficar conversando, né? Com... com vocês e tal E falando aí os detalhes aí Então eu vou deixar bem baixo assim, aí vamos ver como fica Qualquer coisa que ficou ruim Um outro vídeo lá, eu volto com a narragem no 10 mesmo assim, tá bom? Então vamos lá, vou deixar no nível 2 mesmo Aí não sei se vai dar pra ouvir ou não Senão vocês só vão ver a minha narração aí e o barulho do jogo mesmo Vamos que vamos Aí a Chapecoense fez o gol lá, vocês viram 1x0 no Santos, como eu falei, pessoal, o WWE posto hoje Aí se já vou deixar gravado pra postar amanhã com calor fica difícil gravar direto Até que esse calorzão aí Tá terrível, eu não sei onde vocês moram aí, como estamos aqui em São Paulo Feuzinho de manhã fica anudado, parece que não vai chover Mas vai ser aquele tempo agradável Do nada começa a torrar, queimar, der Aí vem-se só desgramado aí, velho Nossa, tá muito forte 34, 33 Acabamos de começar o verão, imagino chegar em janeiro, hein Cada ano que passa tá ficando pior Aí amanhã eu posto esses aqui de futebol do FIFA 2018 Jogando com a Chapecoense, uns joguinhos, avançando a Master Liga E no domingo eu vejo Qual vídeo eu faço pra vocês aí Ou se já começa especiais de Natal Né, postando vídeo domingo, segunda e terça Falando coisas de Natal de novo Que nem eu já fiz um aí do Chaves Aí eu faço mais um assim Posso contar vários episódios de Natal Falar dos filmes de Natal É, contar em desenho que teve Natal Falar pra você Aí eu vejo lá e bola aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá começar o jogo 26 minutos O goleiro chão se defendeu Aí jogou a bola lá pra frente Ela vem o Santos com o ataque com o Silvio Izeiro Tocou a bola pro Regain Silvio Izeiro vem na bola Afasta a zaga da Chapecoense Vem a Chapecoense com o Zouane Faz o toque para a Moussen Moussen, o Egípcio Prendeu a bola Tocou, afasta a zaga do Santos O Chapecoense vai bater no Santos por 1 a 0 Vamos aproximando na marca dos 32 minutos desse primeiro tempo Lá vai o Santos Só vai tocar na bola na área Tenta ir pra frente A Chapecoense pegou Vai partir pro contra-ataque Afasta a zaga do Santos Lá vem o Santos com o Edada Silvio Izeiro Pegou o Chapecoense Tenta atirar Lá vem o Santos Santos tenta ir com a bola Chegou na área Afasta a zaga da Chapecoense Silvio Izeiro Silvio Izeiro tocou a bola pra Chance Chance tocou para o Moussen Moussen devolveu pro Elsie Ayd Elsie Ayd Tocou a bola Bateu no zagueiro do Santos Lá vem o Moussen Para a Chapecoense Que invadir a área Afasta Corta o perigo Lateral Mas não Era pra lateral pra Chape Não Juiz deu lateral pro Santos Que sacanagem Agora o Santos Tá vendo O castigo Não quis dar lateral pra mim O próprio jogador de Santos Não sei o que ele quis fazer Jogou lateral de graça Lá vem a Chapecoense Errou O Santos pegou a bola Vem tocando O Santos Vai partir pra mais um contra-ataque A Chapecoense Vem tocando a bola Vem o Moussen Tocou por chances Chances tá impedido Chances tocou Que jogador de Chapecoense Deixar o Saídia Estava impedido Esse calor é ruim Deixa todo mundo ruim Calor não é bom não Esse calor Canseira Não dá não Se ficar toda acabada Tem que ficar com o ventilador direto E pode Tossir Sei lá O calor não dá Não dá sinceramente Não vejo a hora de voltar O inverno de novo Esse calor não dá Não sei se a gente vai aguentar Tanto calor não Tô falando isso aí pessoal Principalmente quem é aqui de São Paulo Que a gente não tá acostumado Com um tempo desse Um calor Desse aí É pra acabar com a gente É pra acabar com o final do primeiro tempo Chapecoense Vence o Santos Por um a zero Com o gol de É o Saídia Foi o autor do gol Da Chapecoense E vence o Santos Por um a zero Começa esse segundo tempo É o Saídia De novo Ator do gol Ele vai chutar fora da área Santos afastou Vem o Saídia Defende o goleiro Os Anjos Anjos vem Joga a bola pra frente Pro Silvieiro Afastou O jogador Tô Chapecoense O Santos Vem pra cima Com o Meceira Meceira Tocou pra Colteira Colteira tocou pra Silvieiro Silvieiro tenta passar Pelo Chapecoense Tá uma retranca danada Tocou a bola pra Meceira De novo Ele vem tentar jogar a bola Na área Reviatine Afasta a jogada Chape Não vem o Santos De novo Bateu Gol No Santos Chapecoense Mostra E Wagner Courado Chuta Empata o jogo Aqui Chapeco Chapecoense Um Santos Um Falei pro Santos Era complicado Chapecoense Deixou a bola Cair no pé dele E Wagner Courado Não perdoou Chapecoense No estádio municipal E Chapegó Um Santos Um Agora vem o Tiziane Vem com a bola Tocou para Sinistra Sinistra Parou Afastou A zaga Dos Santos Santos Vem tocando A bola Chapecoense Tenta pegar Mas o Santos Não deixa Agora vem o Moussen Não Santos Faz A zaga Dos Santos Chumaceiro Tocou a bola Lá vem o Moussen Moussen Pegou Bateu Spama O goleiro Anjo Não deixa A bola Entrar pro gol O El Said Vai sair Pra entrada De Mendes Será que o Mendes Vai fazer Alguma coisa Vamos ver Tá muito calor Pessoal Bicho Não vou gravar Muito hoje Não Só pra vocês Não ficarem Sem nada No canal Tem um joguinho Da WWE Tem um joguinho De futebol Alvança mais um pouco A Master Liga Aí amanhã Quem sabe O tempo não Ficar melhor Que eu acho Difícil Falou de sério Que amanhã Vai fazer mais calor Do que hoje Ela vai E o Moussen Bateu Gol Da Chapecoense Moussen O Egito O Egípcio A Chapecoense Faz 2x1 No Santos Chape, chape, chape Chape neles Chapecoense 2, Santos 1 Marvin Moussen O Egípcio 5 gols Na Liga Brasileira E aí pessoal Se vocês quiserem Algum especial De Natal Deixem aí No comentário Qual especial De Natal Vocês querem Aí pra eu fazer Tá bom Lá vai o Lá vai a Chapecoense Lá vai o Santos Lá vai pro ataque O Santos Tenta aí Com o Silvieiro Vai tocando A bola Pra o Reganich Reganich Vem levando A bola Chapecoense Tenta afastar O Abibar Vai não conseguir O Santos Vai tentar Não tá na área Lá vai o Santos A Chapecoense Vai tentar Tirar a bola De lá Tá difícil A bola Sai sinistra Dá um carrinho Tirou a bola Jogou no jogador Do Santos Sinistra Vem de novo Tocou para Mendes Mendes Tocou para Moussen Moussen Tocou para Ziuani Ziuani Tocou para o Moussen Moussen Vai tá na área Afasta Azaca do Santos Vão chegando Aos 77 minutos De jogo E a Chapecoense Vai fazendo 2 a 1 No Santos E lá vem o Lukumi Não o Lukumi Não pegou a bola Vem o Santos Nossa senhora Que gol perdido Do Santos Era o gol De empate Santos perdeu Esse gol Flor O goleiro Saiu jogando Errado Coteira Pegou a bola Do Flor Que moscou Usou Gabirá Tira a bola Na área O Santos Vem Afasta A zaga Da Chapecoense Vem o Santos De novo De cabeça A bola bate na trave Depois o goleiro Defendeu Vem o Santos Espalma O goleiro Da Chapecoense Que defesa Sensacional Vem o Santos Chegando na área Carvalho De novo Salvou O time Da Chapecoense Vem o Santos Na área Quase pênalti Mas vem o Siniestra Afastando essa bola Tocou Pumentos E o Santos Vai Não deixa Com o Burnabão Tocou Pra Conteira Burnabão De novo Paparira Tocou Batel Espalma O goleiro Da Chapecoense Não deixa Em estar De jeito Nenhum Vem o Santos Que faz O cruzamento Na área Ninguém subiu E a bola Vai É tiro De meta Pra Chapecoense Isso mesmo Tiro De meta E o goleiro Vai brincando E tocou De graça Olha a poupagem O goleiro Vai E toca A bola De graça Pro jogador Do Santos O jogador Do Chapecoense Foi parar Mas fez a falta É o último homem E é o capitão Da Chape Ele vai ser expulso Ali Gaber O capitão Da Chape O zagueirão Foi expulso Pela bobagem Que o goleiro Fez jogar Uma bola de graça Pro jogador Do Santos E o Ali Gaber Foi Parar E foi expulso O zagueiro egípcio E a falta Perigosíssima Pro Santos Regatine O craque Do Santos Preparou Bateu Pra fora Pelo menos Evitou De fazer o gol Mas foi expulso Prejudica o time Pra próxima rodada E Ah não O goleirão O goleirão Tá buscando De novo A entrega No pé Do jogador Do Santos É o mesmo Carequinha Ele errou O goleiro Dá uma bicuda Pra frente Finalmente Agora jogou Melhor E o Zuan Pegou a bola Será que Mais um ataque Da Chape Pegou a saga Do Santos Vem fazendo Contra-ataque Passou a saga Do Chapecoense Termina O jogo No estádio Municipal Chapecoense 1 2 Marvin Moussen E ao sair E depois Teve o gol Também Do Santos O Wagner Corrado E assim Terminou Chapecoense Vencendo O Santos Por 2 a 1 Finalizações 10 pro Santos 6 Foi Chapecoense Certa Chapecoense 6 Das 6 Chutou As 6 Foram Certo Santos Chutou 10 6 4 Certas A posse De bola 59 Para o Santos 41 Para a Chape Dividida 6 A 4 Santos Falta 1 a 0 Para a Chape Descanteio 2 a 1 Para a Chapecoense Precisão Nas finalizações Chapecoense Teve 100% Contra-40 De Santos E 78% A precisão Do passe E O Santos Teve 91% Santos Quase Teve 100% Na precisão De passe E assim Terminamos Mais esse jogo Pessoal E o Palmeiras 6 2 a 0 No Atlético Goianiense Em 13 De Agosto De 2017 Começamos O Brasileirão Estamos Nos outros Que fase Então Vamos olhar Aqui primeiro Pessoal Cadê Quero ver Aqui Onde é Que nós Estamos Aqui Espera aí Liga do Brasil 20ª rodada Foi essa 15 vitórias 3 empadas 2 derrotas 40 gols Marcados 14 gols Ouvido 26 saldo De gol 48 pontos É a Chapecoense E está com 14 pontos A mais Na frente Do esporte Que é o segundo Colocado Tem Cruzeiro Atlético Mineiro Coletivo Palmeiras Botafogo Ponte 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 Santos Lá vai São Paulo Atlético Goianiense Atlético Paranense E Vitória E Agora pessoal Vai começar A Copa Do Brasil A fase 1 Já vamos Pegar logo De cara O Palmeiras A Copa Do Brasil E aqui Pessoal Deixa eu Ver Ó Lá as Américas E Vitória A Chapecoense Ganhou Que é aquele Campeonato De pré-temporada Nós Batemos O Vélez Por 1x0 E ganhamos Do Jaguáres De 1x0 Na final Como vocês Viu O Jaguáres Chegar Do Laiquidad Que era Do nosso Grupo Chapecoense 5 Laiquidad 3 Então Vamos lá Enfrentar O Parmeiras Vamos ver Se a gente Ganha E depois Tem um Vitória Lá pelo Campeonato Brasileiro Mas pessoal É Vamos jogar Mais esse Joguinho Aqui Vou dar Uma gravadinha Vamos jogar Só uns Dois Jogos Aí Onde Era o Meu Aqui Ó 7 Dezembro Vamos Fertar Muito Calor Memo Aí Eu Até Desliguei O ventilador Pra gravar Porque Você Deixa O ventilador Ligado Fazendo Mal Barulheira Plá 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 No Arianete Pra Falar Com Vocês Aí O Gaber Como é Copa Do Brasil Faz Parte Também E Tal Aí O Gaber Fica Suspense Já Pra Esse Jogo Tem Que Pô Outro No Gardeiro Vou Pro Cléris Aqui Mesmo Número Do Do Outro Só Pra Não Expor Aqui Pra Não Ficar Sem Aí Vamos Enfrentar O Palmeiras Aí Depois Desse Jogo Do Conto Palmeiras Aí Eu Posto Esse Vídeozinho Aí Pra Vocês Pessoal Então Aí Como Eu Falei É Confere Pra Vocês Hoje Já Tava Fazendo Um Upload Dois Vídeos Do W I Pra Vocês Verem Perper View Halloween Tá Bem Bacaninha Aí Teve Várias Lutas Legais Teve Até A Última Que Vocês Vão Ver Do Kenny Do Bobby Roode Tá Legal Demais Recomendo Vídeo Vídeo Pessoal Assiste O Vídeo Tá Muito Bom Aí Temos Aqui Palmeiras E Chapecoense Chapecoense Sanz Como Vocês Viu Vocês Tem Mais Um Vídeozinho Dependendo Posso Até Hoje Pessoal Vou Ver O Tamanho Do Vídeo Não Ficou Muito Grande Os Outros Também Não Ficaram Após Os Três Hoje Aí Vocês Tem WWE Vocês Tem FIFA Hoje E Amanhã No Sábado Aí Eu Vejo Que Eu Vou Fazer Se Eu Jogo Mais Um FIFA Aí Continuo Progredir O Master Liga Se Der Para Jogar Não Tiver Interrupção Sábado É Dia Agitado Ainda Mais Chegando Perto Natal Ano Novo Aí Fica Mais Difícil Gravar Entendeu Mas Aí Se Já Der Amanhã Eu Posto Mais Jogos De FIFA Posto Mais WWE Para Vocês Aí Digimon Cyber Loot Também Saiu Para Vocês Acompanhar E Também Deixem Nos Comentários Especiais De Natal Vou Deixar Lá Na Aba Comunidade Também Só Conseguir Postar Para Vocês Vê Lá E Pedir Coisas De Natal Também Você Também De Super Neto Para Quem Curte É Fã Vai Lá Dá Uma Olhadinha Tá Bem Legal Comentam Também Umas Coisas De Super Neto Na 14ª Tem Vídeo De Chaves Tem Vídeo De Curiosidades Aí Talvez Eu Fala Até Como Surgiu Natal Né Um Dos Especiais Será Que Eu Gravo Amanhã Já Pode Aí É Um Dos Especiais Como Posso Falar Assim Também Para Vocês Né Fazer Esse Podcast Da Festa Natalina Aí Já Que Estamos No Natal E Depois Eu Posso Fazer Esses Aí De Falar Os Filmes Que São De Natal Os Desenhos Sempre De Natal No Anime Se Tiver Qualquer Algum Jogo Aí Alguma Coisa Assim Relacionado A Um Natal Também Posso Estar Fazendo Para Vocês Pessoal Então Vocês Pedir Eu Vou Estar Olhando Aqui E Faço Para Vocês Vindinho Todos Esses Dias Segunda E Terça Tá Bom E Aí Vocês Verem Que A Chapecoense Já Está Começando Com Tudo Quase 20 Minutos Do Primeiro Tempo A Chapecoense Abre O placar Aí A Chapecoense Faz O Gol Com Joel Chances Palmeira Zero Chapecoense 1 É O Grandioso É O Grandioso É Podia Colocar Com Um P Direito De Imagem É Colocar Grandioso Espanhol Pessoal Mas É O Morumbi Tá Só Pra Cês Terem Uma Noção Terem Uma Ideia O Estádio Cícero De Pelo De Morumbi Tá Pelo Terem De É O Dele Tá Bom Aí Então Desculpa Eu Só Ter Falado As Coisas Do Vídeo É Pra Você Saber Que Tem O Canal As Coisa Que Eu Postei Que Eu Tô Postando Que Empata O Jogo Se Não Vai Acabar Aqui Qualquer Coisa Eu Faço Outro Vídeo Que Hoje Tá Tendo Muita Interrupção Aqui Então Vamos Lá Lá Vem A Chapecoense Com Tocou Pazuane Lá Vem O Paulo Com A Bola Tomou A Chapecoense Pau Saide Tocou A Façou Zaga Do Palmeiras Vem Ao Saide Tocou A Bola Para Zuen Zuen Vem Com A Bola Tocou Para A Saide Pegou A Bola A Saide Tocou Para Chumaceiro Spalma O Goleiro Do Palmeiras E o Técnico Fica A Prensiva Ele Quer Mais Gol Da Chapecoense Um Só Tá Pouco Sinistra Tocou A Bola Para Ao Saide Ao Saide Toca Bola Na Área Afasta A Zaga Do Palmeiras Mesqueira Ou Mosqueira Acho Que É Mesqueira Tocou A Bola Afastou O Zagueiro Do Palmeiras Vem o Palmeiras Para Contra Ataque Com Vicenço Tocando A Bola Para Para Mas Zene Cortou O Atacante Foi Dar Uma De Zagueira E Corta Bola Moçem Parou Tocou A Bola Por Cima E O Palmeiras Vai A A Ao Saído Cruz A Bola Na Área Moçem Afasta A Zaga Do Palmeiras Sinestra Pegou Tocou A Bola Para Lucum 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 Tocou A Bola Para Chances Chances Vai Prendendo A Bola Vai Tocar Passou Zaga No Palmeiras Deu Chances De Novo Juiz Vai Dar Falta Juiz Não Deu Nada Era Falta Por Palmeiras Por Juiz Deu Nada Para Seguindo Ficar Parando Toda Hora Vai Acabar O Primeiro Tempo 1 A 0 Para Chape Palmeiras Agora Só Uma Chance De Perigo A Chape Só O Gol Também Chapecoense Afastou Carvalho Pegou Só Entrou Vendo Termina O Primeiro Tempo Não É O Grandioso Palmeiras Zero Chapecoense On Chapecoense Vai Estrando Bem Na Copa Do Brasil Olha Vai Chapecoense Com Chances Joel Chances O Ator Do Gol Ele Levanta A Bola Na Para Sinistra Tira A Zaga Do Palmeiras Vem O Fio Delas Para O Ataque Vem O Fio Delas Sozinha Tocou A Bola Para Paulo Paulo Vem Toca Bola Afasta O Chumaceiro Tocou Para Marvin Mosen Marvin Mosen Tocou Para Alsaide Alsaide Tocou Para Joel Chances Tocou Para Alsaide Alsaide Vem A Bola Na A Fasta A Zaga Do Palmeiras Palmeiras Doidinho Para Tomar Mais Um Gol Não Palmeiras E Lá Vai A Chapecoense Tira De Qualquer Dito Só Dando Carrinho Cuidado Para Não Se expulsa Chapecoense Para Ficar De Olho O Joel Chances O Ator Do Gol Será Que Ele Faz Mais Gol Hoje Marcou 1 Ele Está Dando A Vitória Contra Palmeiras Por 1 0 Carvalho Tira A Bola Do Gol Farinha Devolveu A Bola Para Vincenzo Vincenzo Vem Carregando A Bola Vincenzo Derrubado Deu bagulhão Deu um totózinho E é falta Perigosíssima Para o Palmeiras Tizuene Cansado Sai Entra Guê No Alhar No Alhar Entra No Time E Vem o Palmeiras Cruzar Bola Na Área Afasta A Zaga Da Chape O Palmeiras Correu Muito Mal A Bola A Falta Mas Sinistra Ou Sinistra Que De Blas E É Derrubado Pelo Jogador Do Palmeiras O É Certinho E Leva Cartão Amarelo É Vert Sim Joel Chances Cansado Sai O Ator Do Gol Para Entra De Paulo Mendes Já Cobrou A Bola Chumaceiro Pegou Ó Toque De Chumaceiro Afasta A Zaga Do Palmeiras O Marco Ascensio Está Confirmado No Paris Saint Germain Boa Contratação Do Paris Marcos Ascension No Real Madrid E Veio Palmeiras Chute Horroroso Na Cara No Gol Vidigal O Atacante Centro Avante Do Palmeiras É Um Incrível Lá Vai O Farinha Com A Bola Vai Fazer O Cruzamento Na Área Só Os Largas Falhou No Primeiro Mas Segundo Conseguiu Tirar O Agra Molson Vai Com A Bola Perde Jogo Muito Truncado Chatinho Agora No Meio De Campo Mas O Palmeiras Vai Chegando Com Mais Perigo Tá Com Cara De Empate Tá Com Cara De Empate Eu Não Falei Que Tava Com Cara De Empate O Gol Do Palmeiras Gol Conchilou Dançou Coisamento Na Área O Jogador Do Palmeiras Aparece Lívio Para Dar Um Totazinho Pro Gol De Alex Das Freitas Empata O Jogo Palmeiras Estava Merecendo Palmeiras Um Chapecoense Um Aqui Não é o Grandioso Pela Copa Do Brasil Ei Chapecoense Moscou Levou Tomando Do Palmeiras Marvel Monce Tocou Sinistra Sinistra Afasta A Zaga Do Palmeiras Palmeiras Quer a Virada Viu Que Dá Para Virar E Vai Virar Se Chapecoense Continuar Jogando Assim Vai Tomar Virada Olha O Comitou Com A Bola Para Frente Afastou Olha O Jogador Do Palmeiras Já Tocou Com A Saí Vai Tirar A Bola Tocou Para Chimaceiro Olha O Toque De Maceiro Para Noalha Noalha Para Vai Fazer O Toque Por Cima Para Mocen Que Tocou Para Paulo Mendes Para No Goleiro Do Palmeiras Paulo Mendes Saiu Na Cara Do Gol Ao Saí Joga Bola Na Área Para No Olha E É Tiro De Meta Que Os Maguila O Goleiraço Do Palmeiras Vai Cobrar Malagueras Jogou A bola Para Paulo Mas Chapecoense Pegou Palmeiras Já Taca A bola Com É É Verticinho Cada Nome Também Vocês Coloca FIFA Para Colocar O Nome Real Ao Saíde Marver Moussen Não Conseguiu Pegar A bola Nem O Palmeiras Nem O Palmeiras Com a Bola Vem Chapecoense E Palmeiras Chuta A bola Para Fora Falta Menos De Menos De Um Minuto Para Acabar O Jogo Aliás Perdão Menos De Dois Minutos Um Minuto E Doze Segundos Naquela Hora E Agora Menos De Um Minuto Agora Para Acabar O Tempo Normal Mas Acresce Sem Deixa A bola O Mendes Passar Tocou Para Ele Cruzou A bola Para Olha Spam O goleiro Magalha Do Palmeiras Evitando O gol Da vitória Da Chapecoense E termina O jogo Com essa defesaça Do goleiro Do Palmeiras Impediu A vitória Da Chapecoense Para final O Bruno Sai Meio Descontente Palmeiras O Chapecoense O Noel Grandioso É um Empate Chapecoense Estava com Tempo Todo Com a vitória Moscou O Palmeiras Começou a jogar Mais E tomou Gol Quase Tomou Gol A virada Do Palmeiras Mas Depois Chapecoense Quase Fez o Segundo Gol Para ficar Na frente Não conseguiu Terminou Empatado Assim Termina Noel Grandioso Palmeiras 1 Chapecoense 1 Também tiveram São Paulo Bateram 1 Havaí Santa Catarina Por 2 a 1 E o Botafogo Derrotando Atlético Mineiro Por 1 a 0 Então pessoal Vamos ficar Por aqui Na próxima Rodada No vídeo Vamos voltar Para derrotar O Vitória Vai ser um duelo Difícil Pelo jeito Não Vitória Não está aqui Aí É lá Na parte De cima Da tabela Mas sai Campeonato Brasileiro Não pode Desdenhar De ninguém Tomar Cuidado E depois Que nós Enfrentamos O Vitória Nós vamos Pegar o Palmeiras Pelo jogo De volta Jogando No nosso Campo Lá em Chapecó Para tentar Essa classificação Para a segunda Fase Da Copa Do Brasil E também Vocês viram Ali pela notícia Nós estamos Na seleção Da Finlândia Depois Nós temos Que fazer A nossa Convocação E nós vamos Participar De amistosos Pela seleção Também Vou estar Trazendo Aqui Para vocês Então Pessoal Se inscreva No canal Curte Compartilha Se gostou Deixe seu like Aqui Vamos ficar Com mais Um vídeo De FIFA 2018 Master Liga Chapecoense Narrando O jogo Para vocês E depois Nós vamos Voltar Com mais jogos Talvez Nas próximas Façam até Três jogos Para vocês Aqui Também Eu conversei Um pouco Com vocês Falei Nos próximos Vídeos Porque Não está Saindo O mais Tem Por causa Das interrupções Falando Que eu vou Gravar Amanhã Também Por causa Do calor Que está Demais E também Falei Dos especiais De Natal Vocês Deixem aí Comentar Se vocês Querem Que eu Faço E também Vou deixar Na aba De comunidade Lá Vocês Dão Olhada E também Vou fazer Um vídeo Interessante Para a gente Ficar com Sábado Domingo Segundo Terço Tendo Um vídeo Aí Tá bom Então Pessoal Até Isso Até A próxima Para nós Voltar Aqui Com a Nossa Master Liga Tchau